O Superior Tribunal de Justiça cedia hoje o seminário sobre os 50 anos do Código Tributário Nacional. Ainda dá tempo de participar. A inscrição é gratuita e pode ser feita no auditório externo do STJ, onde acontece o evento, que vai até às 6 horas da tarde. O evento reúne ministros do STJ, juízes federais e especialistas. O objetivo é falar sobre a evolução do sistema tributário brasileiro e ampliar as discussões sobre possíveis mudanças no atual Código. A presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, abriu o seminário e defendeu mudanças. Ela ressaltou que o país precisa parar esse ciclo vicioso, onde a população paga uma das maiores cargas tributárias do mundo sem ver uma contrapartida satisfatória. Uma das coordenadoras científicas do evento, ministra Regina Helena Costa, também falou sobre os desafios que o sistema tributário brasileiro enfrenta. O Código, na verdade, é um sobrevivente já a três Constituições. O grande desafio é continuar interpretando e aplicando esse Código, essa legislação codificada, à luz de uma Constituição que é mais recente e que trouxe uma pressão de institutos novos e conceitos novos que o Código desconhece. Então, o problema é justamente fazer uma interpretação evolutiva e adaptar essa legislação que é dos anos 60 para a realidade atual. O ministro Gurgel de Faria, que também é coordenador científico do seminário sobre os 50 anos do Código Tributário Nacional, acredita que é importante promover o debate sobre todo o sistema tributário do Brasil. O Código Tributário Nacional tem uma relevância muito grande para todo o sistema tributário e é importante se dizer que no âmbito da nossa primeira sessão, que julga os processos à matéria tributária, um terço desses processos são especificamente direito tributário. Então, é a oportunidade de, nesse aniversário dos 50 anos, estarmos debatendo não só o Código Tributário Nacional, como o sistema tributário como um todo. O evento ainda terá debates sobre temas atuais e polêmicos presentes no Código Tributário Nacional e a relação do Código com o processo judicial tributário. O evento está sendo transmitido pelo canal do STJ no YouTube. O evento está sendo transmitido pelo canal do Código Tributário Nacional e a relação 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 do Código